Ainda dá tempo de comprar o microcomputador que o seu filho tanto quer pra esse Natal. E olha, você não precisa nem sair de casa. Com simples telefonema, até as 10 horas da noite de segunda a sexta-feira, você compra. Eles fazem tudo pelo telefone, não é? Tudo, aprova o crédito, a gente entrega a Instala, deixa pronto pra você sentar na frente e usar. Perfeito. É a Midiart favorecendo aí o seu Natal, viu? Esse computador aqui é um... M2-332MB, HD 3.2, monitor de 14 Philips, placa de 22MB e multimídia 36 velocidades. E vai sair a R$ 1.199,00 à vista, ou uma a mais desde 202. Dá pra todo mundo comprar esse equipamento. Com certeza. Agora, um avião, hein? Como é que o avião? Aqui eu tenho o Pentium 2, 350, com 32MB, 4.3GB, monitor de 15 polegadas, tela plana, vídeo 8MB, kit multimídia 36, modem 56K. É completinho, com estabilizador, jogo de capas, pé de mouse, 30 horas de acesso à internet. E além de tudo, pra você que tá começando agora, a Midiart vai tá dando um curso, ministrado pela Massa Informática, um curso de introdução ao Windows, inteiramente grátis. Perfeito. Agora, você me falou que ainda tem um Pentium 2, 400. E quanto é que vai ficar um? Mais R$ 99,00, desse de Papai Noel, vai levar o Pentium 2, 400. Legal. E olha, você comprando qualquer um dos dois equipamentos, você falou o preço na versão Pentium 2, 350? 1, 650, 1,649 à vista, ou uma mais 6, 278. Então, é 1,649 à vista, ou uma mais 6, 278. E com mais R$ 99,00, ao invés do Pentium 2, 350, você leva o Pentium 2, 400. Exatamente. Tá bom. E comprando qualquer um dos dois equipamentos, você compra a Deskjet 692C pelo preço de custo, que é quanto? R$ 349,00. Toma, tá aí, ó. De segunda, sexta, às 9h às 10h, sobra, domingo, às 10h às 6h. Pedro, Cacunda, 337 em Santana. Telefone? 6950-7340 ou 6950-8929. Liga agora. Mediato.